Sétimo dia, não. Boa noite, americana! É um grande prazer retornar aqui depois de tanto tempo. Antes de mais nada, eu quero que vocês deem uma salva de palmas para as pessoas mais reconhecidas aqui da região, mais conhecidas pelo bem, e eu vou indicar aí para a futura vereadora de americanas. Daí a gente vai ter cultura e música aqui nessa porra. Uma salva de palmas, meus amigos! Muito bem, galera. Esse workshop aqui é muito especial. Olha o pedaço de maqueta aqui. Esse tipo de coisa não pode, beleza? Muito bem. Gabriel, por favor. Claro que o senhor é a mão da técnica. Esse workshop aqui, ele é possivelmente o workshop mais importante que eu vista em toda a minha vida. Porque ele é dedicado 100% a esse cara aqui. O grande barterista Armando Fidel. A minha coisa mais, eu vou contar uma história. Eu estou morando em Los Angeles. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E quem fez contato através do meu website foi a namorada do Armando, a Beatriz, que está aqui do meu lado. Fala oi, pessoal. Oi, gente. E a Beatriz ela me escreveu falando assim, Aquiles, o Armando é um grande fã teu. Ele tocava a bateria e por causa de uma doença dele, ele ficou sem movimentos e tal, mas ele continua sendo teu fã. E no dia... Era dia 8, isso? Ou dia 7? O aniversário dele foi dia 8 e ele foi para a loja 6. Então, a Beatriz me diz o seguinte, no dia 8 é o aniversário dele e eu gostaria muito que você fizesse um cartão para ele, um autógrafo e mandasse. Como eu sabia que eu estava vindo para cá no dia 6 e era o único dia que eu ia ter livre, desde o dia 6 até hoje, hoje é dia 12, certo? O dia 6 era o único dia que eu ia ter livre para poder visitar o Armando. Então, depois de uma viagem de quase 18 horas de Los Angeles e vindo para cá, eu cheguei em São Paulo sem dormir. Eu não durmo nunca em avião, porque aquelas portas não são muito apertadas. Mesmo assim, peguei meu carro e dirigi mais duas horas de pouco e apareci na casa dele sem ele saber. Então, desde então, eu fiquei muito comovido com a história dele e eu fiquei pensando o seguinte, né? Eu não tenho bateria, eu sou baterista. Nessa turnê que a gente fez de 25 datas aqui no Brasil, desde o dia 11 de novembro, a gente dirigiu quase 9 mil quilômetros por terra para poder trazer um espetáculo desse daqui para cada uma das pessoas que foi num desses workshops que a gente fez. O dia que aconteceu qualquer coisa de errado, qualquer acidente, qualquer coisa, e com certeza, se você sofre um acidente no chão, num treo que tem quase 4 mil quilos, não deve sobrar muita coisa de você depois de um fato desses. Então, eu fiquei pensando durante todos esses dias que eu estava fazendo um workshop, né? Como deve ser foda para um baterista não poder tocar mais bateria? E eu fiquei pensando nisso, né, cara? Como que seria a minha vida se eu não pudesse mais tocar bateria? Se essa é a única coisa que eu realmente amo fazer e não importa o meu estado de espírito, o meu estado psicológico, quando eu subo no palco, eu estou ali feliz fazendo o que eu mais sei fazer da minha vida, que é tocar bateria e fazer as pessoas ficarem felizes pelo que eu estou tocando. Então, eu fiquei me colocando na posição do grande Armando, que é um guerreiro, ele está lutando para poder recuperar todos os movimentos dele e eu hoje, eu quero fazer a minha parte para poder estimular ele um pouco mais. Gabriel e Daniel, por favor, entrem aqui. A partir de hoje, ele vai ter mais um grande estímulo para ele poder voltar a tocar bateria. Porque eu fiquei pensando assim, o baterista não pode não ter bateria, entendeu? E o Armando, ele teve que se desfazer da bateria dele por um certo tempo. Então, hoje, o Armando tem uma bateria nozinha em folha. O que a gente pode se desfazer? O que é que a gente pode se desfazer? Aplausos! não querer tocar mais bateria. Mas então eu quero dizer para todos vocês que é um prazer eu poder dar esse presente aqui com o Armando e a promessa que eu quero fazer para todos vocês que estão aqui e para a Beatriz e para a Adriana, a mãe dele, que eu vou ter a honra de tocar com esse cara aqui um dia num workshop. Ele vai tocar nessa bateria e eu vou tocar nessa daqui. E a gente vai estar acompanhando passo a passo a sua recuperação. Oi? Vamos falar uns minutos e o que você está pedindo. É só para exemplificar que vocês não estão vendo aqui só um músico, vocês não estão vendo um ídolo de vocês, vocês estão vendo uma pessoa maravilhosa, maluca, né, da cabeça, de vir de Los Angeles, da Itapetininga, interior de São Paulo, mas estão mudando a nossa vida de uma maneira que não tem como explicar. Então vocês estão vindo aqui hoje para ver uma pessoa, uma alma maravilhosa e é isso, gente. Cada segundo que vocês estão aqui vai valer a pena, com certeza. Obrigado. 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 Tchau.